nintendo ban e no vídeo de hoje vamos ver como fazer o reboot injetando payload sozinho né ou seja aquela autoinjeção de payload que seria você pegar e reiniciar o seu desbloqueio e ele continuar com o console desbloqueado infelizmente não é de forma automática ou seja se você apertar o botão para reiniciar ou tiver um código de erro e o console reiniciar ele vai reiniciar no modo original vai ficar preso na tela de auto rcm mas esse jeito né permite que você clique no homebrew né no aplicativo e o seu console religue sozinho né sem que você precisa injetar um payload isso é muito útil porque você consegue mudar de um desbloqueio para o outro então por exemplo né você quer executar um tema você pode reiniciar no próprio desbloqueio ou você está usando um desbloqueio que funciona certa aplicação por exemplo uma superlamp play e você quer usar depois um outro desbloqueio que permite lá uma legenda no zelda então você consegue alternar entre desbloqueio sem precisar injetar o payload né seja pelo computador pelo celular ou por um dongo então vamos agora olhar no computador que você vai ter que pôr alguns bins né e vai ter que modificá-los para que isso deve funcione na descrição do vídeo você vai achar um link para o payload nx na versão 1.3.nro você vai baixá-lo para sua área de trabalho esses aqui são os payloads que nós vamos utilizar na demonstração desse vídeo não vou deixar o link o link deles né porque esse payload você já tem você vai usar segundo o seu ou seus desbloqueios contidos no cartão então vamos lá você vai pegar o seu cartão micro sd vai entrar dentro da pasta suíte e você vai arrastar o payload nx 1.3.nro para dentro dessa pasta agora só para mostrar como funciona a como que você vai ter que renomear esses payloads eu vou pegar todos esses payloads e vou pôr aqui na raiz meu cartão repare que o meu cartão ele contém o SXOS e não tem nenhum payload aqui na raiz caso tenha basta que você apenas renomeie então vamos começar o argon-nx.bin tem que ficar exatamente com esse nome então como o meu já está certinho não preciso mexer nele mas se o teu tiver com alguma letra maiúscula tiver com algum símbolo diferente renomei o teu argon para exatamente esse nome o renx eu estou usando o 2.0.bin e ele tem que ser renomeado para renx.bin eu acredito que maiúscula e minúscula de diferença então seguindo o tutorial né você vai deixar o r o n o x em maiúsculo e o e o i em minúsculo o payload.bin que é do SXOS tem que ser renomeado para SXOS tem que ser renomeado para SX.bin em minúsculo o RICATE CTKER alguma coisa estou usando aqui a versão 4.8 tem que ser renomeado para RICATE.bin então vamos apagar todo o resto RICATE.bin e o atmosfera que estou utilizando o 0.8.5 poderia ser o 0.8.4 0.8.3 também tem que ser renomeado para deixe só selecionar aqui FUSE com dois e menos PRIMORI tá então tem que ser exatamente desse jeito FUSE PRIMORI.bin pronto pronto então só repetindo para você usar o argon tem que estar como argon menos NX tudo em minúsculo o renx qualquer versão que você use tem que ser renx.bin com o r o n e o x em maiúsculo o payload.bin do SXOS tem que ser SX.bin o RICATE alguma coisa deixe só o RICATE tudo em minúsculo e o atmosfera FUSE menos PRIMORI.bin exatamente do jeito que está aqui pronto agora vamos tirar o cartão vamos pôr no console não vou usar a placa de captura senão eu não vou conseguir mostrar para vocês irem reiniciando. Então vamos começar pelo SXOS como vocês podem ver eu estou na versão 2.6.1 na versão 2.5.3 não funcionou vou clicar aqui em homebrews tá é o SXREBOOT também tá na 2.6.1 funciona na 2.5.3 ele não consegue rodar tá ele roda mas daí ele trava o console não liga então vamos achar aqui ó o payload NX tá na versão aqui 1.3 vamos clicar nele eu não vou fazer pela placa de captura tá senão da hora que reiniciar vocês não vão ver vai perder a graça então aqui nós temos a opção SXOS nós temos a opção aqui RICATE só deixa eu mexer aqui no foco aí para ficar melhor para vocês atmosfera RENX e argon tá então vamos começar aqui pelo SXOS podem ver que já reiniciou vai demorar um pouquinho né quem tá usando essa versão 2.6.1 já reparou que ela é bem lerda para ligar e pelo menos na versão 701 da Nintendo de vez em quando você liga e ele não não vai tá ele trava ele aparece acima da Nintendo e ele não vai que nem agora tá indo mas na 701 às vezes ele não vai daí você pega segura o power por 30 segundos desliga o console né ou seja né força um desligamento e daí injeta de novo e daí sim na segunda vez ele vai tranquilo já 2.6.1 na versão 6.2.0 da Nintendo só demora mais para ligar mas liga normalmente pelo menos não tive nenhuma falha então podem reparar que ligou novamente vamos ir aqui de novo em homebrews vamos novamente aqui no payload nx vou clicar aqui nele é vamos agora ver aqui um RICATE né então pronto como podem ver já funcionou de novo eu não tenho desbloqueio free junto nesse console mais tá e antes eu até tinha mas por causa da imunand eu acho que não compensa eu ficar usando desbloqueio free nos consoles meus né então eu aproveito para gravar alguma coisa quando eu tenho um console de cliente então vou vir aqui em launch tá é payloads não adianta eu tentar injetar um atmosfera aqui tá porque eu não tenho um reinex eu não tenho eles nesse console mas como eu tenho aqui ó o payload.bin tá ou seja o sxos então beleza ó quem usa o RICATE né como injetor como BIM já sabe mexer né aqui no caso eu só pus um payload.bin dentro da pasta dos bootloaders lá né dos payloads para iniciar o sxos né que é o único desbloqueio que eu tenho nesse console mas se eu tivesse com um atmosfera ali eu ia no meu lanche ali ia iniciar o atmosfera ou reinex qual você use iria funcionar normalmente né como vocês viram a injeção né do RICATE funcionou então já deu certinho isso aqui é muito útil para pessoa que tem às vezes um dongle e não quer ficar trocando o dongle ali né ou então o arquivo de repente a pessoa usa dessa forma acaba sendo muito útil então agora vamos novamente né como eu acabei no final das contas usando o sxos ele voltou mas eu poderia estar em qualquer desbloqueio homebrews de novo vamos aqui ó pelo dnx e agora vamos no argon então beleza aqui eu poderia também atmosfera RICATE e rnx como eu não tenho esses bloqueios aqui no meu console não adianta nem apertar vou apertar aqui o sxos mesmo e novamente ele vai ligar tá estou na versão 6.2.0 da Nintendo mas na versão 7.00 7.01 funciona também se alguém usar isso aqui na 5.1.0 da Nintendo tá e puder deixar na descrição se funcionou mas eu já digo né pro sxos você tem que estar na versão 2.6.1 talvez na 2.6 funcione também né acredito que sim mas como eu não testei não vou falar nada nem também não vou nem perder tempo porque a 6.0 para 6.01 a 6 é a 2.6 0 né para 2.6 1 a 2.6 1 trouxe algumas melhorias então tem nem porque usar a 2.6 né então só mostrando aqui rapidamente ó é ó estou nos bloqueio né como vocês podem ver e só mostrando aqui rapidamente o console está na versão 2.6.2.0 é tanto número né e agora vamos mostrar com os outros bloqueios né vou mudar de console então aqui um console na 6.2.0 da nintendo tá e usando um atmosfer 0.8.4 se funciona press pode ter certeza que vai funcionar também na 7.01 usando o atmosfer por exemplo 085 tá então vamos aqui em álbum vamos ir aqui no mesmo programa tá payload nx vamos clicar nele não adianta eu querer vir aqui no xos porque esse console não tem a licença ele até vai para aquela tela inicial né mas não vai passar disso é vamos ir aqui então tá poderia até ser um recate aqui mas vamos ir direto no atmosphere fuse aqui que é o que faltou eu mostrar então terceira opção tá atmosphere fuse deixa eu só trazer um que mais perto para vocês só mostrando né como vocês já sabem o atmosfer demora um pouco para ligar né é o sistema que eles fizeram né para conseguir o desbloqueio para 7.01 então ele demora um pouquinho né é um desbloqueio muito bom que recomendo demais a infelizmente pelo menos né a 08.3 que eu testei o zelda não funciona a mesmo cartucho original hora que você tenta jogar no desbloqueio ele trava já 08.4 e 08.5 funcionaram o zelda perfeito e na 0.5 tá funcionando até a legenda do zelda na 08.4 eu não cheguei a testar mas acho que funciona também então viram aqui que funcionou né perfeito ó no desbloqueio versão 6.2.0 da nintendo e agora vamos ver em outro console na no heinix né na versão aí do heinix 2.0 e agora um console aqui como vocês podem ver né no heinix 6.2 tá e vão já vou mostrar para vocês que infelizmente para esse aqui não funcionou tá engraçado que não funcionou nenhum né como vocês podem ver ver vou tentar pôr aqui o o renixis aqui tá dizendo que é beta tá então renixis e ele não funciona engraçado que ele não chega nem a travar tanto é que se eu enfiar um dongle né r4s já configurado para um renixis ó podem reparar que ligou normal vou tentar agora mas eu acho que alguma coisa com o o renixis 2.0 talvez a versão 6.2 nintendo o gozado é que o outro console na 6.2 da nintendo só que usando o atmosfera foi de boa então ó ele não chega a injetar mas também não trava e agora só para vocês verem eu vou tentar fazer a mesma coisa usando aqui o o argon né nx e no argon nx ó também não vai tá é era para ter ido se fosse alguma coisa só com renixis era para ter ido só que pode ver que ele não vai ó e já usando o dongle aqui ó daí simplesmente ele liga e vou injetar por último o xos tá para mostrar para vocês ali o que acontece então não sei porque não tá funcionando né para essa versão aqui renixis 2.0 tá utilizando o o programa né mas vocês viram que ele não consegue injetar nada não é que o renixis não injeta não na verdade no renixis pelo menos nesse aqui ele não injeta nada e agora por último vamos ver o xos esse console não tem a licença do xos mas era pelo menos para aparecer a tela inicial ó e como vocês podem ver ó não aparece nada então o programa não tá funcionando para essa versão agora já com o dongle ele liga normal tá então espero que tenham gostado do vídeo um abração a todos e até o próximo e aí ó e e Obrigado.